CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 186. Os processos administrativos que tenham disciplina legal específica continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Art. 187. Durante os primeiros 180 dias de vigência desta lei, as disposições contidas no capítulo 16, do título I, não serão aplicadas ao administrado que, por escrito, optar expressamente pela não utilização do processo eletrônico. Art. 188. A implantação do Diário Oficial Eletrônico do Estado deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Art. 189. A prática de atos processuais por meio eletrônico, nos termos previstos nesta lei, independe da implantação do Diário Oficial Eletrônico. Art. 190. O descumprimento injustificado, pela administração pública estadual, das disposições desta lei, gera responsabilidade disciplinar, imputável aos agentes públicos responsáveis, não implicando necessariamente na invalidação do procedimento. Art. 191. O chefe do Poder Executivo poderá, em face da particular complexidade da matéria, constituir comissão especial, composta por 0 ou 3 servidores públicos efetivos e estáveis, para presidir os processos sancionatório e de invalidação na administração pública centralizada e descentralizada, respeitadas, no entanto, as regras de competência decisória. Art. 192. Nos casos de alta indagação jurídica, o dirigente da entidade descentralizada poderá solicitar manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, após prévia manifestação do seu órgão jurídico. Art. 193. A tecnologia de informação e comunicação no processo administrativo será implantada pela administração de forma compatível com os dispositivos desta lei. Art. 194. Os prazos concedidos aos particulares poderão ser devolvidos, mediante requerimento do interessado, quando óbices justificáveis resultarem na impossibilidade de atendimento do prazo fixado. Art. 195. Esta lei entra em vigor em 180 dias, a contar da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. Obras Obrigado.